O chanceler norte-coreano comparou as ameaças de Donald Trump ao som de um cão latindo. O ministro de Relações Exteriores do país comunista está em Nova Iorque para acompanhar a Assembleia Geral da ONU. Enquanto isso, o Japão declarou apoio aos Estados Unidos em uma eventual ação militar contra a Coreia do Norte. Ontem, num discurso na ONU, o primeiro-ministro japonês Shinzo Abe disse que o tempo de diálogo já acabou. E na terça, Trump já havia ameaçado destruir a Coreia do Norte se não houver escolha. O ministro norte-coreano de Relações Exteriores, He Yong-ho, usou um antigo ditado para dizer que Donald Trump é como um cachorro que late enquanto a caravana passa. O chanceler chegou nesta quarta-feira a Nova Iorque para acompanhar a Assembleia Geral da ONU. Discursou pela primeira vez na mesma Assembleia na terça-feira. Na ocasião, o presidente dos Estados Unidos ameaçou destruir totalmente a Coreia do Norte, caso não tenha escolha. As falas dos dois líderes representam um novo episódio na recente escalada de tensão entre os Estados Unidos e a Coreia comunista de Kim Jong-un. Os dois países trocam ameaças frequentes há alguns meses. O fato assusta a comunidade internacional, que teme uma guerra nuclear entre as duas potências militares. Um conflito desse tipo também envolveria outros países aliados a Washington ou Pyongyang. Nesta quarta-feira, o primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, apoiou a oposição dos Estados Unidos em um eventual uso da força contra a Coreia do Norte. O premier japonês também disse que já se esgotou o tempo do diálogo sobre o programa nuclear de Kim Jong-un. Nas últimas semanas, o regime comunista detonou uma bomba nuclear sem precedentes e disparou uma série de mísseis que sobrevoaram o território japonês. Shinzo Abe disse que a comunidade internacional tentou várias vezes chegar a um acordo com a Coreia do Norte, mas que as tentativas de resolver os problemas através do diálogo se reduziram a nada. O Conselho de Segurança da ONU aprovou a oitava série de sanções para pressionar Pyongyang. A intenção das Nações Unidas é forçar o governo comunista a renunciar aos programas balístico e nuclear. E o presidente venezuelano, Nicolás Maduro, disse que a Casa Branca possui uma ordem para matá-lo. Além disso, segundo o líder socialista, o plano dos Estados Unidos conta com a cumplicidade de Julio Borges, que é o presidente do parlamento venezuelano. O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, denunciou que a Casa Branca possui uma ordem para assassiná-lo. Pouco antes, o líder chavista havia acusado o presidente americano, Donald Trump, de ameaçá-lo de morte. As denúncias vieram durante um pronunciamento transmitido aos venezuelanos pela TV estatal do país. O líder venezuelano afirmou que o presidente americano planeja um atentado contra ele diretamente do Salão Oval. Ainda de acordo com o chavista, o plano contaria com a cumplicidade de Julio Borges, presidente do parlamento venezuelano. A Casa é dominada pela oposição. Durante o pronunciamento, Maduro disse também que o deputado opositor será responsabilizado por qualquer ato de violência contra a República Bolivariana ordenado por Donald Trump. O presidente venezuelano disse que Borges realizou várias viagens ao exterior e disse que essas viagens teriam ocorrido para buscar apoio e preparar as condições para uma invasão, um golpe de Estado ou para o assassinato dele. Poucas horas antes, Maduro já havia acusado Trump de ter feito ameaças de morte ao chavista diante de centenas de partidários durante uma passeata antiimperialista em Caracas. Na mesma ocasião, Maduro se referiu a Trump como o novo Hitler da política internacional. Ao discursar na Assembleia Geral da ONU, Trump definiu o governo de Nicolás Maduro como uma ditadura socialista inaceitável e garantiu que vai ajudar os venezuelanos a restaurar a democracia. Trump já impôs sanções financeiras à Venezuela e disse recentemente que não descarta uma opção militar diante da grave crise política e econômica que o país sul-americano enfrenta. O presidente Donald Trump anunciou novas sanções contra a Coreia do Norte. Uma ordem executiva facilita que autoridades americanas processem instituições, pessoas e empresas que façam negócios com a Coreia do Norte. Esse e outros destaques estão no nosso Giro Internacional de Notícias. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou uma ordem executiva que amplia a autoridade de instituições americanas para processar indivíduos, empresas e instituições financeiras que façam negócios com a Coreia do Norte. A declaração aconteceu durante um almoço com o presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in, e com o primeiro-ministro japonês Shinzo Abe. O novo decreto tem a intenção de cortar as fontes de receitas da Coreia do Norte e, com isso, enfraquecer o desenvolvimento das armas nucleares. Além disso, o presidente americano informou que o Banco Central da China decidiu encerrar as transações financeiras com a Coreia do Norte. Mas, por enquanto, Pequim não confirmou essa medida. O anúncio é mais um novo episódio na escalada de tensões entre Washington e Pyongyang. Na véspera de um discurso muito aguardado em Florença, na Itália, a primeira-ministra britânica, Theresa May, convocou os ministros para uma reunião. O governo de May está dividido sobre a estratégia para o Brexit. Durante a reunião, de caráter excepcional, Theresa May pretende detalhar o discurso que vai fazer na cidade italiana sobre os próximos passos do processo de saída do Reino Unido da União Europeia. As negociações já devem entrar no quarto ciclo, mas estão paralisadas por falta de propostas concretas do Reino Unido sobre as condições de saída. A separação está prevista para ser encerrada em março de 2019. Os franceses voltaram às ruas hoje para protestar contra a reforma trabalhista proposta pelo presidente do país, Emmanuel Macron. Este é o segundo dia de manifestações, desde que os detalhes do pacote foram anunciados no final do mês de agosto. Diversas categorias fizeram greve, entre elas, os trabalhadores nos serviços de transporte urbano. De acordo com as informações das polícias, desta vez, 16 mil pessoas participaram dos protestos em Paris. Ainda de acordo com os números oficiais, na semana passada, foram 24 mil pessoas. O pacote proposto pelo presidente centrista pretende limitar indenizações dos processos trabalhistas. Além disso, o papel dos sindicatos também deve ser reduzido. A reforma deve ser apresentada ao Conselho dos Ministros amanhã. O texto, que já foi negociado com os sindicatos e com os parlamentares durante três meses, não vai precisar ser votado no parlamento e deve entrar em vigor em forma de decreto presidencial. E aqui dentro do estúdio, as últimas perguntas que chegam sobre investimento financeiro. Roberto, alguém aqui quer fazer você fazer conta, um cálculo. A pessoa diz que tem 10 mil reais e se aplicar isso no Tesouro, qual é o rendimento em um ano? Dá para ter ideia? Olha, a expectativa, vamos chamar assim, já que a taxa de juros vai ficar em 7% ao longo, se a gente considerar isso, ao longo de todo o ano de 2018, Então, 10 mil reais, 7% disso são 700 reais. Agora, vale considerar que você tem o imposto de renda. Como é que funciona o imposto de renda sobre investimentos em renda fixa? Aí, você trabalha com a partir de 22,5% apenas sobre os rendimentos e aí isso vai caindo de 22,5% para 20%, 17,5% passa para 15%, isso a cada seis meses e depois de dois anos ele é 15% e aí fica para o restante do investimento. Então, você tem que tirar, nesse caso, 17,5% dos 700 reais, que é quanto você vai ter o valor líquido, que é próximo ali dos 10.500 reais aproximadamente. Será que é por isso, Roberto, que as pessoas tendem a preferir a poupança a outros investimentos porque não tem o imposto de renda? Eu acredito que não, eu acho que é muito mais um desconhecimento sobre outros produtos financeiros. Porque mesmo a poupança não tendo o imposto de renda, ela acaba sendo menos rentável do que esses produtos financeiros que cobram imposto de renda. Isso é sempre bem interessante a gente deixar e bastante claro para que as pessoas saibam exatamente dessas características e dos valores de cada um. Que nem eu coloquei nesse caso, a poupança no caso 5%, que deve ser esperado para 2018, e os títulos do Tesouro Direto num valor bruto em 7%. Mesmo que você tire todo esse imposto de renda, você ainda vai ter aí bem próximo dos 6%. Aí algumas pessoas podem falar, ah, 6% de rendimento em um e 5% no outro é quase a mesma coisa. Na verdade, não é. Se você for olhar em um ano apenas, realmente pode ser pouco, mas isso também vai depender do montante financeiro que você for investir. E um outro ponto é quando, para quem deixa médio ou longo prazo, sem dúvida alguma, isso faz muita diferença ao longo do tempo. Um outro telespectador prefere não se identificar, Roberto, diz que tem R$190 mil e não tem ideia do que fazer com esse dinheiro na questão de investimento. Dá para dar uma orientação? Com certeza. Se for curto prazo, aí eu acho que aquele caso dos títulos do Tesouro Selic, por exemplo, os CDBs de bancos médios e pequenos, ou os fundos de investimentos referenciados, né? Que é aqueles fundos mais conservadores. E aí, de novo, com uma taxa de administração abaixo de 0,5% ao ano. Agora, se ele está olhando um prazo um pouco mais longo, a gente pode ir, por exemplo, e aí ter uma continuidade nesses CDBs de bancos médios e pequenos, mas sem ter a questão da liquidez diária. Ou seja, não há o resgate diário. Ele deixa esse investimento travado por dois ou três anos, pagando taxas de retorno muito interessantes, cerca de 115%, 120% do CDI, que é uma taxa bem próxima da taxa de juros do nosso país. Ou também ele pode comprar títulos do Tesouro indexados à inflação, que é o que a gente chama do Tesouro IPCA, com vencimento para 2024. Então, ele tem essas duas opções de investimento, seja para o curto prazo ou para o longo prazo. O Júnior Novaes, de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, ele tem uma pergunta aqui. Qual a melhor forma de investimento para eu fazer, pensando no futuro do meu filhinho, que tem hoje quatro meses? Ele dá as opções. Uma previdência privada, um Tesouro Direto? Olha, é uma ótima pergunta, porque a minha filha tem cinco meses, então eu estou trabalhando exatamente dessa forma. Todos os meses eu abri uma conta para ela, nessas plataformas digitais de investimento, tenho comprado todos os meses, 200, 300 reais, visando títulos do Tesouro IPCA, que são esses indexados à inflação, e aí para 2035, para quando ela tiver 18 anos, ela já vai ter um patrimônio bastante interessante. Então, eu acho que esse é o recado que a gente pode dar, a melhor recomendação, até porque é a recomendação de quem vive disso no dia a dia, e também que busca algo para um perfil conservador, pensando aí no crescimento da família. Legal. A Sandra Carlos de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, quer saber se você consegue dizer para ela qual é a remuneração dos fundos imobiliários, e se vale a pena comprar as cotas do lançamento. Olha, fundos imobiliários, eu coloco muito mais direcionado para dois perfis de investidores. O primeiro é aquele que tem necessidade do recebimento de um fluxo de dividendos mensal, porque os fundos imobiliários são aqueles fundos que são negociados em Bolsa, mas, por outro lado, eles acabam pagando 95% dos seus rendimentos aos seus cotistas. Então, tem esse dividendo mensal que você acaba recebendo. Outro perfil mais indicado que a gente coloca é para quem tem uma carteira de investimentos um pouco maior, ou seja, tem um patrimônio maior, e aí os fundos imobiliários são indicados. Agora, se ela deve entrar ou não numa emissão de um fundo imobiliário, eu acho que tem sempre que ler o prospecto, conhecer as características muito bem desse fundo, ou conversar com o assessor de investimento para ver se realmente vale a pena. Eu quero agradecer a você que mandou as suas perguntas para cá. Infelizmente, chegamos ao final do jornal. Agradeço também ao Roberto Indec pela colaboração mais uma vez. Muito obrigado, Roberto. Eu que agradeço. E a gente fica por aqui com o JNT. Amanhã você tem o resumo semanal, às duas e meia da tarde, pelo horário de Brasília. A gente volta com o Jornal ao Vivo, na segunda-feira, às sete horas da noite. Eu desejo a você um beijo já, um bom fim de semana e uma boa noite também. Até lá. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho